A Receita Federal passou a exigir este ano, agora de 2020, que todas as remessas internacionais que chegam ao Brasil sejam identificadas com o CPF ou com o número do passaporte do destinatário. Sem essa informação, a encomenda pode ser devolvida ou até destruída. Andréia tem relações de consumo modernas. Ela compra quase tudo o que precisa pela internet. Eletrônicos, acessórios femininos, presentes. Os sites internacionais são os preferidos. Os preços são muito baratos, muito mais baratos. É que leva, dependendo do site que a gente compra, leva até dois meses, pode levar para chegar. Agora, compradores como Andréia vão ter que se adaptar a uma nova regra estabelecida pela Receita Federal. Desde 1º de janeiro deste ano, todas as encomendas e remessas internacionais devem conter identificação de CPF, CNPJ ou número do passaporte do destinatário, Com a medida, a Receita quer melhorar a fiscalização e dar mais agilidade na hora da entrega. Uma vez com esse dado, eu vou aprimorar e ter mais eficiência na fiscalização. Consequentemente, os correios poderão, de forma mais rápida, entregar as encomendas para os seus consumidores finais. Os consumidores devem ficar atentos para cadastrar a informação na hora de realizar uma compra internacional pela internet. A falta do CPF, CNPJ ou número do passaporte do comprador pode impedir a entrada do produto no país. Neste caso, a mercadoria pode ser devolvida ou até mesmo destruída. Mas quem esquecer de colocar a informação na hora da compra ainda tem mais uma chance. Os dados podem ser cadastrados pelo site dos Correios na ferramenta Enviar e Receber Minhas Importações. Essa novidade não implica em qualquer tipo de aumento de carga tributária. Ela é uma modificação operacional para aprimorar as técnicas de fiscalização da Receita Federal. Obrigado.